Estou aqui na tarde deste sábado, dia 15 de julho de 2023, aqui no povoado Mangabeiras, aqui próximo ao antigo lixão em Irapiracalagoas, onde veio a colisão entre duas motocicletas e duas vítimas feridas. Informações que, pelo controle, duas motocicletas bateram de frente. O impacto, uma foi arremessada a cerca de 150 metros e as duas vítimas ficaram com ferimentos de uma das pernas graves. Foi isso na pessoal do SAMU, também o pessoal do corpo de bombeiro veio, fez os procedimentos, o pessoal da polícia militar, da função de tarefa, esteve no local também, deu apoio e agora vai ser encaminhado para o hospital de emergência, em duas viaturas, do SAMU e do corpo de bombeiro. Colisão entre duas motocicletas frontal.